A segunda-feira foi de tempo firme e aumento da temperatura na Grande Vitória. A máxima foi de 29 graus na capital capixaba. A frente fria que chegou ao estado no domingo se deslocou para o oceano, mas deve voltar a baixar as temperaturas nas próximas horas. Na tarde desta segunda-feira o mar estava calmo em Vitória, mas a presença de um ciclone extratropical na costa fez a Marinha do Brasil emitir um alerta para as regiões sul e sudeste. Pode haver ressaca no mar entre esta segunda até a próxima quarta-feira. E no norte do rio e no litoral capixaba até a cidade de São Mateus, os ventos podem atingir 75 quilômetros por hora. Mar agitado com ondas altas entre 2 e 4 metros de altura. A orientação da Marinha é de cautela, tanto para banhistas como pescadores. que devem evitar levar embarcações para o alto mar. Isso é característico desse ciclone, quando ele tem muita força e ele vem se deslocando pelo mar, ele vem intensificando principalmente esse vento, o que intensifica esse atrito entre o vento e a água do mar, o que acaba favorecendo para as ondulações ficarem mais elevadas. A massa de ar polar causou o aumento do nevoeiro na região de montanhas e afetou o passeio de turistas que voavam em balões pela região. Tudo acabou bem, mas por causa da falta de visibilidade, foi necessário pousar fora do local previsto. Um dos balões, com 13 turistas, desceu numa região de mata. O outro pousou na BR-262. É onde a Stephanie estava com o marido e um casal de amigos. O voo estava marcado, acho que era para 145, só que aí com o tempo que a neblina estava muito baixa, exadiaram, acho que nós saímos, acho que era sete e pouco da manhã. Aí começou a abrir, eles encheram o balão e nós pousamos. Só que a neblina sempre foi fechando mais, que nem de uma hora para outra que fechou o tempo de novo. Apesar da situação inusitada, em nenhum momento os passageiros se sentiram em perigo. Foi algo que assim, a gente também, com o piloto, a gente aceitou pousar ali e foi algo tranquilo, não foi um pouso de emergência que eles fizeram, foi um pouso normal. A empresa responsável pelo passeio informou que tudo transcorreu em segurança, desde a decolagem até o pouso, que foi antecipado devido à rápida chegada de uma frente fria. O nevoeiro é comum nesta época do ano na região, mas ficou maior por causa da presença do ciclone extratropical no oceano. O que passou a frente fria deixou muita umidade, e ainda mais o Espírito Santo fica numa região próxima do mar. Então a circulação do mar para o continente aporta muita umidade. Então se a temperatura é mais reduzida, a umidade é mais elevada, é a combinação perfeita para formar neblina, nevoeiro.